Mais de 20 pessoas foram socorridas pelo SAMU, entre elas uma passageira grávida e o motorista de um dos coletivos, Gilson Silva Lima. Ninguém teve ferimentos graves. O impacto da batida entre os dois ônibus da mesma empresa foi tão forte que o parabrisa ficou destruído. Os estilhaços de vidro se espalharam pela rua. Essa enfermeira moradora da região ajudou no atendimento às vítimas. Eu estava em casa, eu ouvi o barulho da colisão, saí correndo. Quando eu cheguei, vi os dois ônibus colididos e aí saí para dar o atendimento às pessoas. Vi uma senhora com forte, conversei com o motorista para ver se estava tudo bem, ele respondeu que estava e que estava sentindo muita dor no joelho. Inclusive uma mulher grávida. Foi, foi, mas ela eu não cheguei a ver não. As pessoas estavam muito machucadas ou aparentemente não foi nada grave? Aparentemente foi lesões leves. Segundo testemunhas, o acidente teria sido provocado por esse ônibus que seguia na linha Caixa d'água via Cidade Nova. A gente observa aqui a parte da frente do ônibus também completamente destruída. O motorista não teria conseguido frear a tempo e acabou atingindo outro coletivo que vinha na via principal. Vinha no sentido correto. A pancada foi tão forte que segundo testemunhas aqui, o motorista teve que ser retirado pela janela do coletivo. Algumas pessoas que presenciaram o acidente informaram a nossa equipe de reportagem que o condutor ignorou a placa de pare no cruzamento da rua onde o acidente aconteceu. Representantes do sindicato dos rodoviários estiveram no local. Isso é proveniente de uma jornada estressante, onde hoje o rodoviário trabalha até 10, 11 horas por dia. Porque nós temos uma jornada hoje de 8 horas e os patrões às vezes ainda colocam 2, 3 horas extra para o companheiro fazer. Quando chega o final da jornada o companheiro não aguenta mais. E tudo isso vai refletir no acidente. Agentes da Trans Salvador tiveram trabalho para liberar o trânsito que ficou congestionado na região. Os dois coletivos foram rebocados para o pátio do órgão e serão periciados. Ainda não teve condições de ouvir as vítimas, porque o estado emocional estava muito abalado e o estado clínico não permitia ouvir o relato de cada uma. E os motoristas, nós estamos aguardando a situação acalmar a liberação da via para ouvir a versão dos mesmos.